Vamos então ao último item das preferências, é o de número 15, processo 48.500.0044.75.2017-17, que trata do resultado da audiência pública 59.2017, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das regras de comercialização de energia elétrica, versão 2018. O relator, diretor Tiago de Barros Correia. Em 31 de maio de 2017, em 21 de agosto de 2017 e 28 de setembro, por meio das correspondências de número 878, 1242 e 1418, a CCA encaminhou a proposta de regras de comercialização versão 2018. Na sessão de sorteio público ordinário realizado em 9 de outubro de 2017, o processo foi a mim distribuído. Em 10 de outubro de 2017, mediante a nota técnica 171, a SRM analisou as regras de comercialização propostas pela CCA. Em 17 de outubro de 2017, na 39ª reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL decidiu por instalar a audiência pública de número 59 por intercâmbio documental no período 19 de outubro a 20 de novembro, convistos a acolher subsídios e informações adicionais para a elaboração do ato regulamentar a ser expedido pela ANEL para aprovação dos módulos das regras de comercialização. Em 15 de dezembro de 2017, a SRM emitiu a nota técnica de número 222, em que analisou as contribuições recebidas na audiência pública de número 59. Foram recebidas 123 contribuições de 30 participantes, dentre as quais a Beólica, a Biap, a Brace, a Bracel, a Braf, a S-Eletropaula, a S-T-T, a PIN, Atlântica e Energia Renovável Braskem, Brookfield, CCF, Erbasa, Cogem, Complexo Ólico Campos Neutrais, CPFL, Energia, Dow Química, EDP Energias do Brasil, NECEL, NR Brasil, ENGE, IEP, Libra Liga do Brasil, Mineração Caraíba, Neo Energia Petrobras, São Tantano Energia, Simple Energy, Única e Vale Manganês S.A. Das contribuições, 55 foram aceitas ou parcialmente aceitas e 68 não foram aceitas. No dia 14 de dezembro, foi apresentada uma carta da Biap, alegando que o fato de a gente ainda não ter... Haveria talvez algum problema na aplicação da álgebra da Resolução 764, que trata do Constrain-Off e da consideração de deslocamento hidráulico no custo lá do GSF. E aí pediu para a gente não implementar o comando da 764. Então, a gente fez uma análise breve também e acha que não seria possível deixar de implementar, seria pior. Então, eventual ajuste que tem que ser feito na 764 teria que ser feito em processo à parte, no relatório. Procuradoria. A procuradoria avistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Na verdade, vai haver uma apresentação técnica da equipe da SRM, a equipe completa. Bom, trata-se do fechamento da audiência 59. A gente vai apresentar o resultado da análise de contribuições, das regras que foram submetidas à apreciação pública. Foram colocados 15 módulos das regras, subdivididos em 13 temas específicos. Na abertura, a gente excluiu um tema que a gente já estava tratando na audiência 50, que era a questão dos encargos moratórios. Então, uma síntese aí também das contribuições. Cabe destacar aí que, comparativamente com os anos anteriores, a gente teve um alto grau de aceitação aí, reforçando a importância aí da audiência. Então, em três dos temas, a gente não recebeu nenhuma contribuição. Tratava-se, basicamente, de algumas questões de aprimoramentos operacionais que a CSE apresentou. Esses temas estão listados aí. Outros três temas, a gente teve a concordância dos agentes. Um desses temas é a questão da alocação financeira de energia não vinculada à potência de Itaipu. A determinação da diretoria, para a gente colocar isso na regra, houve apenas uma manifestação de concordância, para que, quando a gente implementasse, ao mesmo tempo retirasse lá da tarifa de Itaipu, esse custo que foi previsto para o ano de 2017, para não colocar esse custo no ano de 2018. O doutor Tiago ressaltou essa questão da atualização da receita retida dos contratos de fonte eólica. Havia um certo desbalanceamento aí na apuração do ressarcimento. Também a gente só recebeu concordância com a proposta. E a outra que tratava lá da apuração da receita de venda de usinas que tinham subsídios da CDE e CCC. Também só manifestação de concordância. Agora, os temas aqui que a gente já passou a receber contribuições com algumas solicitações de alteração, com relação à operacionalização dos contratos, dos CCARs, a gente está implementando o décimo sexto, décimo oitavo, o vigésimo e o vigésimo segundo. Com o início de suprimar uma contribuição da IDP que a gente não acatou, mas que foi tratada aqui hoje mais cedo num processo específico, no caso lá da usina de São Manuel. Algumas contribuições com relação à proposta que foi colocada pela CCAR e a gente colocou algumas divergências. A gente acatou, que é no cálculo da indisponibilidade programada horária, dentro do período dos três primeiros anos, que é a questão da curva da banheira. E a outra, com relação aos contratos de fonte eólica, que a gente também acatou, parcialmente acatou e acatou, mas basicamente os agentes até concordavam com a proposta que foi colocada pela CCAR, mas que entendiam que não deveria ser operacionalizado de imediato, que deveria se observar a finalização do quadriênio de cada contrato. E aí, em discussão com a CCAR, a gente identificou que isso aí seria inexequível, porque hoje vigente a gente tem 23 quadriênios operando. Então, não daria para fazer um controle da implementação dessa nova proposta na finalização de cada um desses quadriênios. Então, a gente acatou uma contribuição da Neoenergia, que, ao contrário da biólica, por exemplo, entendia que não deveria ser implementada. Então, a gente está propondo não implementar a proposta colocada pela CCAR. Com relação à outra proposta de apuração do desconto preliminar para consumidores recém-aderidos, consumidores especiais recém-aderidos, houve pedidos de que essa mesma proposta fosse aplicada para consumidores livres. A gente não acatou, porque, assim, a gente... Hoje, a CCAR já fazia uma conta preliminar com base na informação dos contratos que eram apresentados por esses consumidores na adesão. O que ela simplesmente colocou na regra era que esse desconto seria de imediato, no caso de consumidores especiais, de 50%. E, como é um descasamento entre o faturamento da distribuidora e a contabilização da CCAR, quando dá adesão, não havia essa contabilização. Então, aí foi colocada uma... Foi feita uma proposta de, já de imediato, dar 50%. E a gente entende que, para o consumidor livre, e, para aqueles que têm um desconto superior a 50%, tem que ser mantido a mesma operacionalização que a CCAR faz hoje, que é olhar os contratos de forma manual lá, fazer essa avaliação. Até que seja processado, de fato, a matriz de descontos. Com relação à alteração que a gente está propondo, que a CCAR também propôs, do lançamento, do ressarcimento dos CCAR de fonte eólica, que atualmente é feito na terceira parcela do faturamento, a gente propôs que isso fosse lançado já de imediato na primeira, houve uma contribuição pedindo para que não fosse alterado o lançamento. A gente não vê a motivação, nem contratual, nem operacional, para se manter a metodologia vigente, já que o contrato já prevê que há possibilidade do faturamento fazer os acertos financeiros já no faturamento. Então, se a gente tem a possibilidade de fazer esse lançamento na primeira parcela, a gente entende como benéfico, porque não teria o faturamento sucessivo com ajustes. Então, talvez já no próprio mês, nas três parcelas, já pudesse ser feito todo o lançamento de um ressarcimento. Essas foram, em tese, os temas mais simples. E, com relação aos outros temas, a gente vai destacar um pouco mais, teve mais contribuições. O primeiro é com relação ao cálculo lá que foi proposto para a operacionalização da Resolução 764, que trata dos montantes elegíveis, da valoração e das condições de pagamento do deslocamento hidráulico aos geradores participantes da MRE. Então, o nosso objetivo aqui na audiência 59 era simplesmente operacionalizar os comandos que estavam dispostos na resolução. Só que, no âmbito dessa audiência, a gente recebeu pelo menos três pontos que questionam o próprio mérito da resolução. Com relação ao primeiro ponto, no cálculo da indisponibilidade de geração térmica na ordem de mérito. Essa indisponibilidade, a gente usa, dado lá na equação do artigo 2º da resolução, para abater a geração termoelétrica fora da ordem de mérito. Uma das contribuições foram que o constraint-off, conforme a metodologia, a equação que a CCA apresentou, não deveria ser considerada. A gente acatou essa contribuição, realmente não está prevista na resolução. essa consideração do constraint-off como indisponibilidade de geração térmica. E a outra contribuição, que era também pedindo para não considerar a manutenção programada como indisponibilidade. Essa a gente não concorda, porque, de fato, uma manutenção programada, ela tem que ser considerada como indisponibilidade da ordem de mérito. O outro ponto abordado, também com relação ao artigo 2º da 764, questionava o critério de rateio do cálculo dessa indisponibilidade entre o deslocamento energético e o deslocamento elétrico. A gente não acatou a contribuição, porque a gente entende que essa discussão ainda vai ser tratada no fórum específico, que é a abertura da audiência pública para discutir o deslocamento elétrico, os critérios de elegibilidade da restrição elétrica. Então, a gente não acatou nesse momento, mas a gente sabe que ainda vai haver uma discussão. E o outro ponto também que está nessa próxima audiência pública é a questão da importação de energia. Os agentes também contribuíram no sentido de que entendem que deveria ser considerada toda importação sem garantia física, mesmo aquela que não entrasse na ordem de mérito. Pegando os fundamentos da aprovação da 764, está claro lá, inclusive no voto do diretor-relator, doutor Reive, que era para considerar somente aquela importação que não entrasse na ordem de mérito. Então, a gente manteve o conceito que foi aprovado lá na 764. E, por fim, quando da publicação da 764, também foi decidido lá que os efeitos econômicos dessa resolução se dariam a partir da contabilização do mês de abril. Então, a gente está propondo recontabilizar os meses desde abril até dezembro de 2017, com base na regra que a gente está aprovando agora, que é a apuração do deslocamento hidráulico, só o energético. A questão do deslocamento elétrico ainda carece de regulamentação. Outro ponto que também recebemos algumas contribuições foi uma proposta que a gente colocou com base no pedido da Única, que a gente altera o cálculo do desconto para a fonte biomassa. atualmente a gente considera um fator de redutor que utiliza basicamente o montante de uso contratado em relação aos 30 MB de potência, que é o limite legal que confere desconto. E a proposta da Única estava baseada na portaria 564, que é a portaria que determina lá o cálculo da garantia física mediante avaliação da energia gerada no período de junho a maio do ano anterior a maio do ano seguinte para ser aplicado ainda no ano subsequente. Então, havia um entendimento da Única que a gente concordou, havia um descasamento entre o cálculo da garantia física que dá lastro e que é o que ele consegue comercializar e aplicar o desconto com relação à potência injetada. Então, na versão final a gente está fazendo só um ajuste para que fique realmente claro que deve ser aplicado essa metodologia somente no caso da revisão por meio da 564 e não da 484 que é a outra possibilidade de revisão de garantia física mediante alteração de característica técnica das usinas. A gente recebeu algumas contribuições os agentes pediram para que no caso de não haver recálculo da garantia física mesmo que eu aplicasse a 564 que a gente não republicasse o desconto essa contribuição não foi aceita porque o que de fato a gente está fazendo é só um descasamento a gente deixa de apurar isso no mês e passa a apurar isso num horizonte de um ano e junto com a aplicação da garantia junto com de fato o exercício da garantia física que a usina poderá comercializar sua energia então se ela piorar o perfil de geração dela injetando acima de 30 mas que não tem um acréscimo de garantia física isso vai ser refletido num desconto que ela vai receber para o ano daquela garantia física houve pedidos também que a mesma metodologia fosse aplicada aqui para usinas hidráulicas e a gente entende que nesse momento a gente não teria condição de fazer a mesma aplicação até porque as usinas hidráulicas não têm a mesma metodologia de recálculo de garantia física e aí teria que ser melhor avaliado motivo por qual a gente também não aceitou e outras duas questões é com usinas sem garantia física definida o agente hoje ele tem a possibilidade de escolher se ele quer usar a energia gerada do mês ou um histórico de 12 meses então também a gente não acatou a usar essa nova metodologia porque ela ela tem uma certa opção do gerador de usar ou a geração do mês ou o histórico do passado e o agente sem garantia física então é aquele agente que sem histórico de geração é o agente que possivelmente está entrando na CCE e que já tem uma garantia física que é com base naquilo que declarou lá e o ministério calculou então a gente entende que tem que ser aplicado somente a quem tem histórico de fato o próximo item eu vou passar aqui para o Carlos outro ponto que nós destacamos aqui de alteração das regras 18 é a implementação lá dos artigos 5º e 10º da lei 13.8.2 que são aqueles contratos celebrados entre CHESF e os consumidores intensivos e entre FURNAS e os consumidores intensivos basicamente a implementação que nós estamos fazendo é similar àqueles contratos bilaterais de distribuidora só que ele tem um sobrenome específico lá para diferenciar os contratos sobre o contrato da CHESF são aqueles contratos antigos que vem sendo renovados aí há um certo tempo e principal contribuição que nós tivemos com relação a esse contrato foi com relação à sistemática de modulação do contrato que basicamente a lei ela traz todo esse processo de modulação e que teoricamente as partes vão se acordar até chegar nos volumes horários de modo correto então no início teve um certo desentendimento entre os consumidores e a proposta original mas depois de um certo tempo a gente entrou em contato reuniões e chegamos a um consenso que atende as partes e outro ponto que foi batido também foi com relação a caracterização do contrato como um contrato de certa forma regulado que aí na visão dos consumidores eles queriam que fosse um contrato puramente livre para poder dar uma desviada da questão da 622 que é aquela questão da efetivação do registro nos casos de não aporte de garantia pelo vendedor no caso da Chesp nesse caso a gente não está acatando porque o próprio 563 também já dizia que esse contrato tinha uma característica de contrato livre com relação ao de Furnas apesar de estar explícito na lei que o registro era um contrato do ACL a gente percebeu que em outros artigos da lei traziam muitas condições que de certa forma impediam caracterizar esse contrato como um contrato do ambiente livre isso por que? porque o interesse dos consumidores é de poder ceder esse contrato e a gente acha que não é viável essa possibilitar a cessão por conta de todos as condições que tem na própria lei que impedem essa configuração com relação aos efeitos do MCSD de energia nova o Beni vai tocar aqui boa tarde bem as regras para os efeitos provenientes do MCSD de energia nova elas foram discutidas na resolução quer dizer na audiência pública 39 de 2017 que resultou na publicação da resolução 789 a gente recebeu uma série de contribuições que iam contrário ao que foi disposto na 789 essas a gente não acatou só que dois pontos específicos a gente identificou que não foram enfrentados tratados na